Implementação em estado de emergência no cerca sanitário e a Timor-Leste, medida idarro de combate ao coronavírus e a território Timor-Leste. Mas bem laureado o Nobel da Paz, sujeira para o governo atual, a tua estuda que lhe é, molo que implementa a medida hiracné, no nê a label Raburas-Qiak e a situação de emergência da Udau-Nê. Agora bem, logo não, o governo tem que haré de dia, estuda de dia, para a label aumenta pela Vale-Qiak, aumenta pela Vale-Qiak subnutrição, então o governo tem que estudar, né, eu diria, caro é um e só, governo Belhalo, stock up, alimentação e a bairro do bairro cira, areia-loja cira, supermercado cira, areia-forro, distrito, sub-distrito, mas nem significa que tem que mobilizar importação, a RAM básico, importação macar, e a stock bot, e lá os for o leite, o ato todo não é, e está precisa, bagan, vida normal. A situação, propagação, pandemia, coronavírus e a Timor-Leste, o governo implementa o programa nacional cesta básica, mas bem-vindo, considera, o programa refere lá de um dia com a população. Também apoio a a iam básica hiracné, tui rolos, com o povo nebe-sussar, com a iam, mas bem-vindo, acessa. Mas bem-vindo, o programa refere, fazemos a iam, para o presidente da República, membro do Parlamento, no silselo que nebe-la merece, ato simu. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.